E aí E aí E aí E aí Lato ocupa! Lato ocupa! Lato ocupa e te apai a foda-se Lato ocupa! Lato ocupa! Lato ocupa! Lato ocupa! Lato ocupa! Lata ocupa! Lato ocupa! Sonido e pesicolo! habitude o pensamentoềnira Foda-se não! Tá um bocado de gaspa, não tenhas medo, meu? Conseguido! Ô, acima! Fala! Isso não vai dar o cú, meu? Não vai tirar a roupa! Não vai tirar a roupa! Isto é o aquecimento! Aí, olha, é bom! O quê? Você experiência? Não, mas... Pronto, agora! Não vou até os braços. Não vou até os braços. Tirei a coisa que estava a me apagar muito. Perdemos os músculos. Foda-se, também já estás a berrar! Não, é berrar! Estava a me apagar os braços, estou a fazer... É a coisa que é muito justo! O que é que és fazer? Quer descansar? Oi! É o que é? É o que é? Ele não vai tirar a roupa! Oi, 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 bate a pé, papo, bate a pé A pé A pé Este aqui não há caminho Este aqui não há caminho Passei Ainda pega demais já atrás A garaja quero ver Ele vai como tem que ir Vem que ir mais certinho, deixa ir que ela coube tudo Vem que ir mais certinho Já chegamos, que ela vai estar a dobrar muito Vai, 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 vai Vai, 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 vai Olha Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Olha Olha, eu acho que agora vou a bomba Olha, aliás, mais fino Eu também fui Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai Vai, vai 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 Deixa eu armar, deixa eu armar a nossa com mão, deixa eu armar Opa! Vai pra tua mão Vai pra tua mão Vamos lá. 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 Vamos. Vamos lá. 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 Deitou! 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 Anda, anda! Para ali! Vamos escudar! Sim, sim, sim! E aí, caralho! Eu já me ouvi fudido! Parei aqui! Não vou ter que apontá-la por ali! Eu ia por aqui, mas tinha que ir com o lanço! Esquece! Sem medo, caralho! Gás! Gás! Ele está a olhar assim! Esquece! Siga, siga, siga! Ui! Vem! Bora! Aí! Trás! Trás! Bora! Está bom! Bora! Não é, acelera muito, não é! Ele tem que ser mais sério! E daí se embraiagem, quando não põe! Quando está no sentido de passo da tarde... Ah, não, que isso é o jeito que o corpo... Muitas vezes, para passar uma vez, eu já fazes isso só! Olha, puxas para trás... E ao mesmo tempo que fazes o corpo... Ah, quer para ela? Vai com o peso, com o teu peso também! Porque se tu estivesse assim, parado... Ah, ah, ela começa... Ah, ah, ah... Eu parei aqui, feito burro, e eu teria até lá acima! E aquilo é muito bravo! É muito bravo para eles! Ele estoura mais um bocado e ele... Ah, 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 ah! Ah, ah, ah! Ah, 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 ah! Ah, ah, ah! Ah, 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 ah... Ah, 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 ah! Claro, não larga a puta, tem medo que ela levante! Só merda anti-wheel, pá! Exatamente, tens que largar a embraiagem! Eu sei, eu sei! Ah, 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 ah! É, é, é isso que eu quero ver! Ai! Isso é aquela pena voltar ali! . . . . . . . . . Já meteu o coelho no cozido? Ela também está agora. Agora! 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 Aí! Já sabes tem que se dar mais aquele impulso! E manda-se uma puta no cofuro! Ou quando vais arrancar? Tipo, peso. Vamos até quem entra a chão? Tu levanta no cu, com as pernas, vai escutando! Calha o toque, calha o toque! Olha aí, caralho! Vai, não vai passar! Ai! Vai , vai! Vai ficar cem outro! Onde? Também é o maçarico do caralho! Ó lá lá! Continua agora! Óh cá vem! Óh deixa-os tá, que ele já morreu! Eu já moro bem felido para sair daqui. Vai ficar sem outra? É a unha com a moto cheia também. Não vai ser. Bom dia. Vamos lá. Não, vamos embora, vamos ver finos. Não, tem muito calhão, grande, tem que ser certinho, senão esquece. Vamos trabalhar. Olha, não é? Vê se consegue, senão vou ir. Não, esses assos e merda, foda-se. Não, menos isso, ao menos já consegue poder trabalhar. Mais um bocado, menos um bocado. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Bora Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai É isso aqui é do lado, meio empregado, não? Vai, vai, vai Obrigado.